O que é ser punk? Punk, cara, punk é ideologia. Punk é mostrar que as coisas não estão certas. É distribuir panfletos, de fazer movimentos contra a política que nós temos hoje. Não é matar as pessoas. Punk não é isso, cara. Punk são filhos de burgueses que não estão satisfeitos com o que acontece dentro da nossa sociedade. Sou contra aquilo aí, aí vão usar uma roupa, alguma coisa que é contra aquela ideologia. Isso é ser punk. Punk não é matar por causa de 40 centavos. Punk não é agredir ninguém. Punk não é isso. Por isso diz a palavra punk. Punk significa madeira podre. Ser ao lado ou contrário do que está pregado por aí. Isso é ser punk. Punk é cultivar a nossa agricultura, comer a nossa, o que nós plantamos, o que nós produzimos. Não engolir o que os americanos enfiam a goela abaixo. Tudo que os americanos fazem de podre lá, enfia, nós temos que comer goela abaixo. Isso é ser punk. Isso é ser Marcelo Moro. Não pegar, matar a nossa descendência. Pegar, ir lá e matar alguém por causa de 40 centavos ou sair de aí. Será que o que é isso daí? 39, a pizza era 99 centavos. Aí o camarada me chega e pede. O cara fala, não, não posso dar desconto. Aí o cara resolve agredir o cara. E na verdade quem morreu foi o cara que foi tentar apartar a briga. Foi apartar a briga. O cara fala, não, o cara é 40 centavos. Faca. O que é isso? Nada a ver. Então, isso não é ser punk. Isso é a ideologia de punk. Cara, isso é a ideologia de punk, cara. Ah, 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 você vê o que é isso? Não, vai mais uma grafinha, hein? Sex Pistols, cara. Fazendo punk. Belly Keynes fazer punk. Entendeu? Os caras com uma ideologia de contra-guerra. Punk, cara. Os punks lutavam contra a guerra, cara. Contra matar pessoas do Vietnã. Isso não é ser punk. Agora os caras vêm no Brasil aqui matar inocente. Isso não é punk. Eu vou morrer punk. Eu sou punk e vou morrer punk. Não é a minha vestimenta que vai mudar a minha ideologia. Dá um gelinho. Nem fudendo. Chega essa porra aí também. Senão eu vou quebrar esse negócio. Você é punk.